E aí galera do canal seja bem-vindo tudo beleza com você hoje eu Estamos aqui na cidade de Guarissara Beleza? Tá bom Ah tá cá Rosa? Mentira E aí Maizena, beleza? Beleza E aí 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 Música Não, não sai ainda não Então vai, vê se não cai Música Tira o pé do chão Música 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 E comigo na garupa, você consegue? Não, eu nunca tentei com a garupa Quer tentar? Música 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 Olha isso daqui, que coisa feia! Não, só duro! Eu sou muito sortudo! Já me cortei de novo pra ajudar! Gente, é o seguinte, temos notícias ruins, a gente filmou até agora a nossa chegada, filmamos o Plínio cortando a mão, mostra a mão aí Plínio. Mas infelizmente a câmera parou de gravar e perdeu o arquivo. Mas a gente volta outro dia. O que é? O que foi isso? Não. Não pode ter sido um passado, enfim, né? Agora a gente foi muito grande. A parada é o seguinte, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, faz o que Plínio? Deixa o like! Deixa o like! Comenta aí no vídeo! Comenta no vídeo! E se inscreve no canal! E se inscreve no canal! Chega junto com nós! E se inscreve no canal! E se inscreve no canal!